Olá, sejam muito bem-vindos à nossa primeira de uma série de aulas. Hoje nós vamos aprender a fazer alguns materiais para que você possa se expressar através de um art journal. Um art journal é como se fosse um diário, só que em vez de ser em forma de texto, ele é em forma de imagens, expressões artísticas, técnicas diversas. Esse aqui é um pedacinho do meu art journal. E você pode fazer em cadernos específicos, você pode fazer em livro. Esse aqui eu fiz num livro, num livro velho. E nós vamos começar aprendendo a fazer alguns materiais. Eu quero que você entenda que você pode criar com o que você tem aí na sua casa. Às vezes nós usamos a falta de material para falar Ah, eu não posso criar alguma coisa legal, uma coisa bonita, porque eu não tenho o material adequado. Mentira! Você pode sim. E nós vamos provar que sim, com o que você tem aí na sua casa, você pode fazer uma arte muito bonita. Primeiro, vou precisar de uma forma. Vou precisar de corante. Pode ser corante alimentício. Eu usei aqui... Uf, fechei tão bem. Faltou força! Gente, eu tive que pedir socorro para abrir esse pote, porque eu não conseguia de jeito nenhum. Então, nós vamos colocar... Eu vou colocar aqui esse corante. Na verdade, esse aqui é uma anilina, tá? Eu vou colocar um pouquinho... Aqui o suficiente... Para tingir uma peça de papel. Então, eu vou fazer com duas variações do papel sulfite. Esse daqui é um sulfite mais grosso, de 180 gramas. Eu vou cortar uma folha A4 ao meio. E vou usar um sulfite normal. Esse que vocês tiram... Compra para usar a impressora mesmo, tá? Bom, o que nós vamos fazer agora? É colocar o papel dentro desse corante. Eu fiz minha unha ontem. Não quero estragar. Então, eu vou usar uma... Uma luvinha aqui para proteger. Fica feinha, mas... Não vou estragar toda a minha unha já um dia depois de estar feita, né? Vamos lá. Quando o papel é o sulfite normal, vocês não podem deixar muito tempo na água, porque ele é muito fininho, tá? Eu vou colocar isso em cima de um plástico. E pôr para secar. Tira o excesso. Olha só. Esse é no sulfite normal. Vou pegar o grossinho só para você ver a diferença. No papel mais grosso, se você quiser fazer uma coisa mais encorpada... Olha. Você vai precisar colocar, olha, de um lado. Ele está colorindo de um lado, mas do outro não. Você pode deixar ele um pouquinho mais, porque ele... Não é tão fininho como o outro. Não vai desmanchar tão fácil, tá? E assim você pode ir fazendo suas folhas. Você pode ver qual papel que você gosta mais. Depende do uso que você vai fazer dele, tá? Deixa eu colocar aqui. E aí, vamos lá continuar molhando as nossas folhinhas. É muito simples. O material é muito acessível. Você não vai ter dificuldade de encontrar. Você pode ter até aí mesmo, na sua casa. Vai colocando em cima dos plásticos. Para isso, então... Aí, ó. Deixei muito tempo aqui, tá? Tem que ser mais... Quando é sulfite fininho, tem que ser mais rapidinho. Vamos só terminar... Esse corante aqui. E eu vou te mostrar uma outra maneira... De você fazer... E você tingir teu papel. Vamos lá. Pronto. Acho que tá bom. Eu vou... Tirar o excesso. Pronto. Você não demora muito para secar. E vou guardar o restinho do meu corante. E agora, nós vamos fazer uma outra... É... Uma experiência com outro material. Com chá. Tá? Aqui eu coloquei vários pacotinhos. Porque eu não tomo chá preto, não tomo café. Então, eu só tenho chá de ervas em casa. E ele é bem fraquinho. Então, para atingir... Ia ficar mais difícil, tá? Então, eu coloquei vários... Vários saquinhos aqui para dar um efeito um pouquinho mais forte, tá? Você pode fazer com café. Você pode fazer com o chá que você tenha na sua casa. Ele vai ficar... Uma coloração... Esse aqui com uma coloração mais fraca. Porque eu usei um... Um chá de ervas, né? Então, é claro que a coloração não vai ficar... Muito escura. Mas, olha. Ele já fica... Com uma cor diferente. Eu vou... Pondo para secar. Aqui. Vamos fazer com... Aqui. Agora, eu vou fazer com uma folha do livro. Esse livro velho que eu pedi para vocês. Que a gente vai usar, tá? Nós vamos fazer... Uma coloração... Para... Deixar essa folha mais velha. Olha. Esse livro aqui... É um livro que eu... Que eu comprei no Sebo. Mas, ele não é um livro... Com cor de livro velho, né? Então, eu vou arrancar essa folha. Eu prefiro colocar uma régua, gente. Opa. A régua prendeu aqui. E... Eu prefiro colocar uma régua. Porque daí... Não tem problema de estragar... A página... Que está grudada com essa aqui lá do outro lado. Então, eu... Vamos lá. Olha como já deu uma cara de livro envelhecido. Com esses simples materiais, você pode começar a fazer os seus... Seus papéis diferenciados, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Os que eu já tinha feito antes. Deixa eu só colocar isso aqui para secar. Eu vou mostrar como é que ficou os papéis. Que já estão prontos. A folha do livro. Como ela ficou envelhecida. Olha que legal. Olha aqui. Essa marca aqui, eu deixei... O chá em cima. A caneca de chá em cima. Quando eu derrubei, ele foi aqui para baixo. Ficou um pouco. E deixou essa marca aqui. Eu amo de paixão. Fica uma coisa bem assim... Aleatória, né? Que a pessoa deixou e esqueceu ali. Mas foi... Essa foi feita de propósito, tá? Então, esse daqui é com o chá. Esse aqui é com o corante, com a anilina. Olha que textura linda. Como ficou essa cor... Essas manchas. Esse aqui, ó. Esse aqui, eu não fiz do outro lado, tá? Eu fiz só de um lado. Então, ele não passou a cor para cá. Olha esse. Esse eu coloquei a xícara de chá também aqui. Vou mostrar um de outra cor. Esse eu fiz com a anilina, lilás. Porque as manchas ficam bem diferentes, né? Aqui tem com azul. Você pode usar da cor que você quiser. E aí, tem um diferente, que é esse daqui. Tá vendo essas manchas aqui? Eu vou mostrar para vocês como é que faz agora, tá? Olha. Cada papel fica diferente do outro. Olha que legal essas manchas. Eu vou mostrar para vocês como é que faz. Ah, eu vou mostrar também, olha aqui. Esses aqui, eu fiz o tingimento em tagzinhos. Já cortei o papel no formato de tags. Elas parecem bem envelhecidas. A gente vai poder usar bastante isso aqui nos nossos trabalhos. Olha, essa aqui ficou bem suave no lilás. Aqui, eu já usei uma. Eu vou mostrar para vocês. Eu usei num trabalho que eu fiz. Essa tagzinha aqui. Então, eu vou agora mostrar como é que a gente faz essas manchas. Então, eu vou usar outra cor agora. E o que eu vou fazer para ficar aquelas manchas? É muito simples. Eu vou jogar um pouquinho de óleo, ó. Esse óleo de cozinha mesmo. Eu quero só umas gotinhas. Tem que tomar cuidado que isso aqui tem a boca muito aberta e pode cair demais. Então, só umas gotinhas. Aí. Misturo. E aí, você molha o papel. Olha. Vou pegar o papel aqui. Olha só. Aonde pega o óleo. Aqui depois vai secar, tá? Mas ele vai ficar essas manchas. Então, fica bem bonito. Fica como eu mostrei para vocês ali. Tá faltando espaço já para eu colocar tanta folha aqui. Vamos lá. Mais uma. E aí, é só deixar secar. E aí, é só deixar secar. Prontinho. Tirei o líquido. Vou deixar ela aqui. Então, gente. Vocês viram como é? Simples. Você pode criar com o que você tem aí na sua casa. Não tem problema nenhum. A gente consegue fazer esses materiais. Depois de seco, eles ficam bem bonitos. E a gente vai poder utilizá-los nos nossos trabalhos de arte. Já começamos a nos expressar já nessa parte de fazer o tingimento do papel. Você vai escolher uma cor. Você vai ver quanto tempo você vai deixar para ficar na tonalidade que você quer. Você vai colocando um pouquinho de você ali. E já é o início. E depois, com esses papéis, nós vamos fazer os nossos trabalhos. Essa é a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. É uma coisa muito simples. Mas, às vezes, a gente nem lembra que tem essas opções para conseguir um material diferenciado. Ou, para quem não tem acesso a um material específico, a gente pode fazer essas substituições. E é muito divertido. Um beijão a todos. Até semana que vem.